Já a turma do design optou pelas maquetes nas apresentações. Qual foi a inspiração que vocês tiveram para fazer uma maquete como essa? Bom, a gente vai abordar os parques ecológicos. Então a intenção era representar esse parque na maquete e assim representar também a nossa ideia, que é de um circuito cultural. A gente vai proporcionar apropriação nesses parques, por isso a gente criou esses bancos em formato circulares para dar justamente essa ideia de circuito cultural mesmo. O que a gente analisou? Belo Horizonte é uma cidade que possui mais de 69 parques ecológicos. A gente vai juntar basicamente algumas regiões e proporcionar um circuito. Esse circuito vai mostrar como que funciona aquele parque, qual que é a fauna, a flora, as informações adicionais que as pessoas não têm quando elas vão nesses parques.